Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal para completar a trinca dos 3 vídeos diários E esse tema desse vídeo é falar dos nossos amigos do CIAP, os excedentes, me mandaram material aqui, então eu vou produzir um conteúdo falando dos excedentes Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, mexendo o canal Se você não se inscreve, se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto E se o canal está merecendo, está merecendo o teu valeu coraçãozinho, que é uma pequena contribuição que você pode fazer para o canal E você pode fazer, olha, contribuições conforme o seu coraçãozinho e o canal agradece muito Ou você pode fazer uma pequena contribuição pixel, que está na descrição de todos esses vídeos Então o canal agradece muito, então é o momento mexendo E se você não puder fazer nenhuma coisa, nem outra, você pode deixar o like Você pode compartilhar esse vídeo e não pule as propagandas E outra coisa que eu falo para vocês, galerinha Ajude os canais, dê o like, você não paga nada dando like O like é o que o YouTube gosta de saber Que o canal tem relevância E ele, no algoritmo, que é um robozinho O robozinho, ele é trabalhado com esses requisitos Quanto mais like o canal recebe, mais ele desenvolve o canal Então se você gosta do canal E você, por alguma razão, não pode contribuir financeiramente Porque a gente vive no mundo capitalista Então precisamos de recursos para poder continuar fazendo ainda mais E se você acha que o canal ajuda de alguma forma e te ajudou Dê o like, se inscreva, não paga nada Agora, aquelas pessoas que gostaram do que eu trouxe E ajudou de fato, de maneira pessoal, a pessoa E se você quiser contribuir com um valeu ou uma contribuição pixel O canal também agradece demais E eu quero agradecer a todos que estão fazendo essas contribuições aqui Para o canal Power Focus Bom, passando o momento, mexendo o canal Que esse é um momento interessantíssimo Vamos agora passar aqui Para algo interessante Que é o dos nossos amigos excedentes da SEAP Olha aqui, eles me mandaram aqui as fotinhos deles Falando, Paulo, nos ajude Eu disse, claro que eu vou ajudar e vou ajudar sempre Então, essa foi a manifestação do nosso amigo aí Olha, o Demetros O Demetros é o sindicato Governador Eduardo Barbados Deu oportunidade para os excedentes O sistema penal precisa de mais efetivo A segurança pública agradece o esforço É, sim Só que, nesse caso aqui Particularmente o dos nossos amigos Eu acho que tem que ser uma força conjunta No sentido de abrir vagas Porque é 1.945 vagas E também No que diz respeito Ao que já tem, né São 1.055 policiais Somando esses valores Vai dar 3.000 Ou seja, tem uma lei orgânica lá 8937 Que está sendo alterada e tudo mais Então, é nessa hora que tem que falar com os deputados estaduais Para que eles aumentem o número de vagas da galera Para poder chamar mais gente Caso contrário O que vai acontecer? Depois do dia 5 Depois do dia 5, né Essa galera que está aqui O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, galerinha Olha Aqui, o cronograma Dia 5 de agosto Saberemos o que vai acontecer Se eles vão ser considerados eliminados ou não Então, tem que estar atento nesse quesito aqui E aí eles também mandaram um áudio aqui para a gente Bora ouvir o áudio deles É, boa noite galera Entendeu? Passando aqui para falar Fazer um resumo do que foi hoje O nosso movimento Não foi manifestação, tá Nós estivemos lá no Complexo de Americano E contamos hoje com um número bom de pessoas Porque é um local distante Mas as pessoas se dispuseram a ir E nós estivemos lá Com as nossas faixas Com a nossa garra Nós não podemos adentrar Para a cerimônia Porque na verdade era um presídio de segurança máxima Para entrar lá tem que ter autorização Tem que ter todo Um protocolo Mas Foi muito importante Porque desde o dia 28 Que nós não tínhamos o movimento Acho Com tantas pessoas Nós seguimos o governador Acho aqui no canal da história Mas foi 4 ou 5 pessoas E hoje nós tivemos Eu acho mais de 20 pessoas Então Foi muito importante Porque nós fomos vistos novamente Nós aparecemos E podem ter certeza Nós não falamos com o governador Sim Mas vocês podem ter certeza Que nós fomos notados A nossa presença chegou até ele Por que eu digo isso? Porque o Firmino Passou uma mensagem para a Alessandra Perguntando se era nós Que estávamos lá realmente Na frente do Complexo E isso significa que o que? Que nós fomos notados O secretário de segurança Perguntou para ele Entendeu? O Alame O Alame Machado Perguntou para o Firmino Então É para vocês verem Que sim Nós fomos notados Que a nossa presença lá Foi notada Então É isso que nós estávamos precisando Dessa movimentação Dessa articulação Para ser visto Que fazia mais de mês E sentado no sofá Senhores Eu creio que nós não vamos conseguir nada É assim É na luta Ficamos Pegamos chuva Entendeu? Ficamos lá no sol Na chuva Porque quando nós chegamos Estava sol Mas é assim É desse movimento Que nós precisamos Entendeu? É desse tipo de articulação E amanhã eu espero contar com todos Entendeu? Lá na Lepa Com todos Na Lepa Amanhã a gente vai bater De porta em porta De gabinete Pedindo apoio político Pedindo E explicando A nossa causa Para cada deputado Para que eles possam nos ajudar E se nós levarmos O número Expressivo de pessoas Nós podemos pedir a fala Já pensou? O quão bom seria Se eles nos dessem A palavra Para nós explicar Em plenário A nossa situação Para todos Então Isso vai depender Se nós conseguimos levar Bastante pessoas Então eu espero contar Com a ajuda De todos Que possam estar Presente amanhã Às oito da manhã Na Lepa Por favor Não vamos chegar À nove e meia Às dez horas Vamos fazer Um sacrifício De estar lá Às oito Então eu conto Com a presença De todos Está aí O áudio Do colega Agora eu não sei Como vai ser Essa manifestação Lá na Lepa Esse ato Mas Enfim Está aí Dando uma notícia Sobre nossos Colegas Excedentes Da CIAP Que realmente É uma situação Delicada Enfim Que no caso Todo mundo Está buscando O seu melhor E Realmente Espero que eles Consigam Resolver junto Com a administração Pública Essa situação Deles Né E Enquanto isso O barco Segue Para Para todos nós Não importa Em que situações Nós estejamos É importante Que você tenha Consciência Que O mundo Não vai parar E você continua Na sua jornada Assim como eu continuo Na minha jornada Não importa a situação Que você esteja Tem que estar se movimentando Fazendo atividade Buscando o seu melhor Assim como eu faço Aqui no canal também Que é o meu hobby Mas Eu entendo Que ele ajuda Muita gente Com informações Notícias Meu ponto de vista Já que quando você Pesquisa na internet Você não acha muita coisa Sobre os concursos Principalmente Esses regionais Aqui do Pará Que Poucas pessoas Acabam falando E eu não tenho Um tempo de falar Dos concursos Do Brasil Em todo Porque não dá Realmente Eu não estou estudando Então Eu tenho que sacrificar Um pouco Uma hora ou duas Do meu dia Para poder fazer Conteúdo aqui no canal Tá certo? Então É isso meus amigos Manifestação dos excedentes Não tenho O panfleto Eles não mandaram Para mim E Ah tá Já ia esquecendo De mostrar aqui O mais importante Aqui eles Olha Aqui eles É Mostrando aqui Né Chamas de excedentes Todas as fases Enfim Aquela história Né Ah tá aqui Mas que já foi Essa mobilização Né Eu que perdi Ó É Pela quebra da clown Live Dois do C No Youtube Não vi isso aqui Galera É porque realmente Eu também estava Meio perdidão Ah Paulo Que Instagram é esse? É o meu Do Paiofocus Tá? Então se você quiser Me seguir Tá na descrição Do vídeo Aqui ó Excedentes Que que é isso aqui? São quantos? 763 Aí Esse é o ponto Vai chamar todo mundo? Não vai porque Tem que criar cargo Então Essa é a dificuldade deles A questão toda é O governador Não vai chamar Por conta Dos temporários Que se chama eles Vai ter que Vão ficar à disposição Pode ser uma pressão Não sei Isso tá um embrólio político Muito grande Mas Como tudo foi mudado Né Deixa eu ver se eu acho Aqui Isso aqui eu tenho que Fechar aqui Fechar isso aqui também Aqui ó Tudo foi mudado Fizeram a primeira chamada Tá? Primeira chamada E agora 6 do 7 6 do 7 Não 17 do 6 Teremos a homologação Que no caso Vou fazer uma live Lá no canal do Leco Na sexta-feira mesmo Falando sobre isso aqui E depois teremos A segunda chamada No dia 6 do 7 Né? Mês que vem Então a gente não sabe O que vai acontecer Vão chamar alguns Desses aqui Então vai Desses 700 e pouco Vão chamar uns 200 Já vai quebrar bastante E aí pode ser que O governo Não mude O que ele tá querendo Né? Até lá Até Até fechar o caixão Tudo é possível Nada pode ser descartado Inclusive A quebra da cláusula Que eles possam Ficar Da disposição Tá? Então é isso Tá aí Dado A informação Sobre a manifestação Dos excedentes Da SEAP Meu nome é Paulo Canal PaiFoco Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinetinha Tamo junto E até o próximo vídeo E se você Puder fazer uma contribuição Pra esse canal Pelo valeu Nós aceitamos Uma contribuição pixel Que tá na descrição Nesse vídeo Ou se inscreva Deixa o like E não pule as propagandas Que isso ajuda demais Valeu gente Obrigado Até o próximo Tchau, tchau